Eu e a gangue do Uno Prata se lascou, né? Agora os caras que furtavam e roubavam casas aqui em Campo Grande estão na cadeia. Júlia Marques. Três homens foram presos, um de 22, outro de 24 e um terceiro de 29 anos por furto qualificado e receptação. Esse trio fazia parte da gangue do Uno Prata que estava furtando casas em Campo Grande há pelo menos três meses. Rodrigo, desses furtos, várias armas de fogo foram levadas. Na última sexta-feira, os policiais do Garras receberam uma informação que uma casa no Jardim Bela Vista teria sido furtada por essa gangue. E os policiais conseguiram localizar os três no último domingo. Com eles foram encontrados diversos objetos que foram levados dessas casas, como joias, celulares, correntes, relógios e até bebidas de alto valor. Os criminosos eram tão espertos que os agentes apreenderam luvas que eram usadas por eles no momento dos furtos para que eles não deixassem rastros das digitais. Além disso, as roupas também foram levadas. Parte dos objetos recuperados já foi localizado e entregue para as vítimas que conseguiram reconhecer os itens. Rodrigo, volto com você. Mariano Semberg, viu? Errei a repórter e a Mara que trouxe essa notícia para a gente.